Eles chegam até as vítimas de afogamento de jet ski ou anado e sabem das técnicas de core salteado. Mesmo assim, não podem dar margem ao erro. Por isso, estão treinando exaustivamente há um mês. E nós vamos falar na prática quais são essas técnicas de salvamento usadas e treinadas pelos bombeiros aqui agora. E os meios também para fazê-las. Nós estamos dentro de uma canoa. A canoa é usada mais para transporte, tanto dos militares como também de turistas que se machucam e precisam ser levados para ter atendimento médico em um lugar mais adequado. As técnicas de salvamento, quais são? Vamos mostrar aqui na prática. Então, aqui nós vamos simular basicamente duas técnicas que a gente mais implementa nos nossos serviços de prevenção nessas operações. Então, aqui à nossa direita, a gente vai demonstrar a técnica utilizando a nossa moto aquática. Então, simulando a situação que o turista desrespeitou a área de banho, ele ultrapassou e devido a um desgaste físico, não está conseguindo retornar ao seu ponto de origem. Então, nossos bombeiros deslocam através da moto aquática. O bombeiro faz o salto utilizando o flutuador, vai alcançar essa vítima, tranquilizar essa vítima. O piloto da motonáutica aproxima e eles fazem o transporte dessa vítima consciente, estável, até a margem do ponto seguro. E qual a outra possibilidade de afogamento que existe, às vezes até mesmo mais próximo da margem e que pode ser usada pelo próprio bombeiro? A gente utiliza a técnica dos nossos bombeiros utilizando a técnica de resgate com o flutuador, o life belt e nadadeiras. Então, a vítima ultrapassa a área de banho, mas ainda está próxima, nossos bombeiros apitam, avisam, a vítima não respeita, não retorna. Eles têm que deslocar no nado, o nado de aproximação, que a gente denomina, aproxima da vítima, oferta para a vítima um flutuador. A vítima vai segurar esse flutuador, o bombeiro vai clipar esse flutuador no tronco da vítima, tranquilizar e vai deslocar nado, fazendo um arrasto da vítima até a área de banho, até o ponto seguro. 320 militares vão ser distribuídos em 46 cidades do interior do estado. Os principais são Caldas Novas, Goianésia, Uruaçu, Perinópolis, Cidade de Goiás, Alto Paraíso e Aruanã. Ano passado, sete pessoas morreram por afogamento durante o feriado de carnaval. Geralmente, o principal motivo para os acidentes é a autoconfiança junto ao uso de bebidas alcoólicas. Para o turista que não quer fazer parte das más estatísticas, é importante tomar cuidado. A primeira atitude é demarcar uma área de banhista, um local seguro, que não tenha correnteza, de preferência não tenha correnteza, que a profundidade seja com a água a nível da cintura, a água no umbigo já é sinal de perigo. E com criança fica ainda mais complicado. Com água não se brinca, por isso a atenção deve ser redobrada. A distância máxima a você ter da sua criança e estar sempre atento a ela é de um braço, para você ter uma reação rápida de retirada da vida quando está em submersão. Aquelas boias circulares de plástico, boias de braço, elas trazem uma sensação falsa de segurança. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros é para a utilização do colete salva-vidas, homologado pela Marinha do Brasil. E ele tem que ser pelo tamanho da pessoa e também o peso daquela pessoa, tanto criança quanto adulto. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros é para a utilização do colete salva-vidas, homologado pela Marinha do Brasil.